Seja bem-vindo ao canal Tio Bolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição desta terça-feira Como sempre, com muitas informações pra vocês Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações E, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Parada é a seguinte, 19 não é 20 Galera, semana agitadíssima aí de Champions League Temos também Copa no Brasil e Domingão e Sabadão as semifinais aí do Cariacão Você que é bom de palpites, corre lá na 1xbet, tá? O link da 1xbet tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Clique lá, cadastre-se para poder estar apostando na maior do mundo Além de apostar com segurança e tranquilidade Você utilizando a palavra promocional futebolaco Com o termo de insular no final, eles dobram o seu primeiro depósito Você ganha até 1.200 reais de bônus no primeiro depósito, tá bom? Além disso, vocês ajudam demais o meu trabalho Esse parceiro comercial é fundamental pra manutenção do futebolaco Então se você gosta do meu trabalho, gosta do Dieguinho Me dá essa moral lá na 1xbet, tá? Mas tem que ser no link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Pra que eles saibam que vocês estão ouvindo aqui no canal Pô, Dieguinho, eu vou apostar agora Não tem problema Faça o seu calacho lá quando você quiser apostar O seu calacho já tá feito, beleza? 1xbet, parceiro do canal Futebolaco Dito isso, vamos às informações Olha, tem duas situações que caminham paralelamente Uma junto da outra E a gente vai discutir muito isso no vídeo de hoje Primeira situação Parabenizar o goleiro Léo Jardim pela convocação O jogador foi comunicado na convocação ontem à noite Eu tava gravando o Futebolaco Podcast com o Menino Gui Inclusive tá um espetáculo Agradecer a galera que assistiu Quem não assistiu ainda assista Esse menino é um anjo, cara Amei conhecer o Gui Dei até um presentinho do meu cenário pra ele aqui Uma bolinha minha do Lakers aqui de basquete Dei pra ele, ele ficou todo bobo A gente ficou jogando bola ontem lá Foi bem legal E eu gostaria Eu recebi a notícia da convocação do Léo Jardim ontem Enquanto eu tava conversando com ele E inclusive a gente fala disso durante o programa Assistam lá Então parabéns ao Léo Jardim Que tá vivendo uma fase incrível Eu inclusive disse ano passado Que o melhor jogador do Vasco da temporada 2023 Foi o Léo Jardim E o Léo Jardim vem mantendo a regularidade E eu vou exaltar e elogiar o Léo Jardim E ao mesmo tempo Eu vou botar um alerta desse tamanho Sobre a fragilidade defensiva do Vasco Na temporada 2024 E a gente vai trazer detalhe por detalhe Pra vocês entenderem O Léo Jardim tá se aproveitando Desse momento ruim do Vasco E aí ele A função dele é proteger o máximo possível a nossa meta E ele tá sendo brilhante Então time exposto O goleiro trabalha muito Se o goleiro for bom Ele aproveita essa exposição E se destaca Se o goleiro for ruim O time exposto do jeito que tá Toma muitos gols E o Léo Jardim Tem operado milagres aí E às vezes Mesmo em grande fase Não consegue evitar alguns gols Só contra o Água Santa Foram três gols Sem que o Léo Jardim Não tivesse falha em gol Vamos aos números do Léo Jardim Na temporada Ele é o segundo goleiro Com a nota mais alta atuando no Brasil No Sofa Score A média dele é 7.39 Vamos aos números Doze partidas Doze gols sofridos Mesmo o Léo Jardim em grande fase O Vasco Pra ganhar uma partida Tem que fazer dois gols Porque um gol É certeza Do Vasco tomar Tá aqui Então contra o número não se discute Doze jogos Doze gols E se não fosse o Léo Jardim Essa média Era bem mais alta Ele tem 52 defesas No ano O Léo Jardim É o goleiro da Série A Com mais defesas Nós temos times de Série A aí Com elencos mais frágeis Nós temos Criciúma Nós temos Vitória E outras equipes Como Juventude E nenhum desses goleiros Fez tanta defesa Como o Léo Jardim São goleiros Que não tem a qualidade Do Léo Jardim Ao mesmo tempo Possivelmente São times que não estão Tão expostos assim Como encontra-se O time do Vasco O Léo Jardim Defende 81% Das bolas Que vai no gol 19% Delas Acabam Entrando O Léo Jardim Tem duas penalidades Defendidas já na temporada Um pênalti Do Cabigol E um pênalti Na disputa de pênaltis Contra a equipe Do Água Santa Então a média dele É 7.39% Por partida Que é um outro dado Alarmante O Vasco Nos dois últimos jogos Sofreu 40 finalizações No seu gol Que daria uma média De 20 chutes Do adversário Por partida Isso é um absurdo Contra o Água Santa Foram 14 finalizações Que já é um número Considerado alto E contra o Nova Iguaçu Esse número quase dobrou O Vasco ofereceu As incríveis 26 finalizações No seu gol E que é um número Que vai te assustar Ainda mais Que exalta o Léo Jardim Mas de novo Expõe a deficiência E a fragilidade Do sistema defensivo Do Vasco O Léo Jardim Contra o Nova Iguaçu Bateu o recorde De defesas dele Com a camisa do Vasco Desde que ele chegou E olha que nós estamos Falando de um jogo De campeonato carioca E ano passado Ele jogou o campeonato brasileiro Contra equipes brigando Para ser campeão Outras contra rebaixamento Outras foi para o Libertadores Num sarrafo mais alto O recorde de defesas Do Léo Jardim Numa partida Com a camisa do Vasco Tinha sido ano passado Contra o Atlético Mineiro Lá na estreia Do Brasileirão no Mineiro Vocês lembram Que o Vasco Foi atropelado Pelo Atlético Mineiro E o Léo Jardim Salvou lá atrás A gente faz dois gols Bem no comecinho do jogo Se segura E toma ali bola no gol Toma ali bola no gol Toma ali bola no gol E o Léo Jardim Fazendo os seus milagres Toma até um golzinho Que o Robson Bambu Mosca na hora De fazer a marcação E a gente acaba tomando Um gol de cabeça Naquele jogo da estreia do Brasileiro No ano de 2023 O Léo Jardim O Léo Jardim fez dez defesas Na partida Sendo seis consideráveis Defesas normais E quatro defesas difíceis Contra o Nova Iguaçu Esse número explodiu O Léo Jardim fez Doze defesas Sendo cinco consideráveis Normais E sete Consideradas Defesas difíceis Anterior a isso O top três Os jogos que o Léo Jardim Mais tinha trabalhado O primeiro tinha sido Esse jogo do Galo Depois contra o Fluminense Na quarta rodada Aquele jogo que é um a um O Pedro Raul abre o placar Numa saída boba Do Fluminense Eles perdem a bola A gente faz o gol E aí depois O Vasco é amassado Pelo Fluminense Inclusive deu muitas críticas A torcida do Vasco Inclusive o Barbelo Foi muito cobrado Na coletiva E durante a semana Ele alegou que o Fluminense Jogava o melhor futebol do país Tinha acabado de vir De uma goleada Em cima do River Plate E etc E aquele jogo acabou Um a um O Léo Jardim Fez naquele dia Oito defesas Sendo quatro defesas Normais E quatro defesas Difíceis E o terceiro jogo Que o Léo Jardim Mais tinha trabalhado Foi contra o América Mineiro Sete defesas E seis normais E uma única Sendo difícil Tá? Então grave o número Contra o Nova Iguaçu Doze defesas Cinco normais E sete Defesas Difíceis Então Léo Jardim Sim, vive um grande momento Parabéns ao nosso goleiro Mas O sistema defensivo do Vasco Tá algo Assustador Tá bom? E agora a gente vai aproveitar E vai falar do Ramon Dias O Ramon Dias Teve uma postura Muito interessante E Muito Inteligente A informação Que o Globo Esporte Conseguiu apurar De bastidor Foi que o Ramon Dias Comeu a rapaziada No esporro No vexado Mas comeu assim Com força Pegou muito pesado Tem muita culpa Do Ramon E eu falei isso No meu pós-jogo Porém O que o Ramon Dias Cobrou dos jogadores Ele Ramon Dias Tem que corrigir O sistema? Tem Mas o Ramon Dias Está incomodado Com a postura Dos jogadores Ele não Tá gostando Da postura Do time E o jogo Da Água Santa Deixou sequelas Vocês lembram Que quando o Vasco Classifica Acaba ali Com a penalidade Máxima batida Pelo Verrete O Ramon Dias Não esboça Nenhuma reação De comemorar Ele simplesmente Põe o paletó Dele no ombro E vai pro vexado Ele não ficou Na beira do gramado Nem ele Nem Emiliano Dias Pra comemorar E ficar com os jogadores Os jogadores sim Comemoraram dentro do gramado E ele foi pro vexado Puto da vida Pela oscilação Do Vasco O Vasco fez um primeiro tempo Parênteses O Vasco fez 25, 30 minutos Muito bons Contra o Água Santa E já na reta final Caiu Dando muito espaço E possibilidade Do Água Santa Trabalhar a bola E a gente toma o gol No último lance Do primeiro tempo E é engolido No segundo tempo E acaba achando um gol De bola parada Aos 49 Empatando E levando para as penalidades Máximas Eu vou trazer mais detalhes Dessa questão Defensiva do Vasco No próximo vídeo Ontem eu tive um dia agitado Corri Tentei fazer o segundo vídeo Não consegui Peço desculpa a vocês Mas hoje Não tem podcast Para gravar Estou com o meu dia mais tranquilo E a gente vai fazer Mais vídeos Para vocês hoje Então prometo Debater essa questão Defensiva do Vasco Mais a frente Mas O Léo Jardim Vive um grande momento Parabéns Estou muito feliz Com o nosso goleiro Mas o Vasco Como Equipe Defensivamente Está muito frágil E se não fosse O Léo Jardim A situação do Vasco Era bem pior Tá bom? Bom galera Para finalizar Hoje está completando Cinco anos do falecimento Do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda Um personagem Muito grande Na história do Vasco Muitos amam Outros detestam Mas é um personagem importante Para a história do Vasco Ele faz parte Das duas facetas do Vasco As grandes vitórias As grandes conquistas E o crescimento exponencial Do Vasco Ali do começo dos anos 80 Até o final Dos anos 2000 Tem muito Eurico Miranda E muita importância dele Dentro disso aqui Mas o Eurico também É muito importante Por declínio E para derrocada do Vasco Nas gestões Como presidente E para mim O grande início Da moína do Vasco É aquela questão Com o Ney Jusvenk E aquela babaquice De botar o logo do SBT Na camisa Estratégicamente Foi uma burrice Do tamanho do universo Fazer aquilo Os clubes Na época Eram completamente Dependentes De cotas de televisão E a Globo Era a empresa Que mais colocava Dinheiro no bolso De todos os clubes brasileiros Porque ela era Detentora dos direitos De transmissão O Vasco Tinha cotas de televisão De anos para frente Antecipado Pela questão Até mesmo Do rompimento Do contrato Do Ney Jusvenk E a Globo Ao meu ver De forma correta Quando o Eurico Miranda Faz aquela questão De expor ao ridículo A Globo Que era a direita De transmissão Do brasileiro E ele colocar A maior concorrente Da Globo Na camisa Inclusive de graça Só para provocar A Globo falou É Vai ter uma retaliação Tu tinha conta Esteve antecipada Agora tu não vai pegar Um centavo Até você Passar os anos Que você antecipou E você poder receber De novo Se vira Inclusive E aí eu tenho Muito respeito Pelo Romário E muitos vascaianos Talvez não sabem Da importância Que o Romário Teve institucionalmente Para o Vasco No início dos anos 2000 Quem socorre O Vasco Financeiramente É o Romário Quando o Vasco Toma o tourniquete Financeiro da Globo O Romário Tira dinheiro do bolso Para emprestar o Vasco Para o Vasco Poder honrar E pagar salário Muito vascaiano Não sabe disso Boa parte da dívida Que o Vasco Tinha com o Romário Era do empréstimo Que o Romário Fez Do seu próprio bolso Inclusive Nem sei Não estou na cabeça Do Eurico Miranda Ele já falha Seu Se a estátua Que ele fez Para o Romário Tem a ver Pelo conjunto da obra O Romário É o maior jogador Em termos de carreira Não estou falando De história Dentro do Vasco Que passou Dentro do Vasco Que o Vasco Revelou Nenhum jogador Teve a carreira Que o Romário Teve O Edmundo De ter socorrido O Vasco Nesse momento De dificuldade No início dos anos 2000 Enfim Então está feito O registro Tenho boa relação Com os filhos De Eurico O Euriquinho Teve lá no meu programa Duas vezes O Álvaro Miranda Teve recentemente Eu procuro Meio Eu tenho Apreço Pela figura Brasileiros Libertadores Libertadores Mercosul E etc Ele é importante Fundamental Para isso Por outro lado A derrocada Do Vasco Passa também Por gestões Pífas E decisões Absurda dele Lembrando Que a provocação Também Que ele faz A Globo Colocando o logo Do SBT É que a Globo Havia cometido Uma covardia Com ele Eles manipularam As imagens Do jogo Do Aquela Do Alambrado Quando São Caetano Em São Januário A própria Globo Confirma isso No documentário Que a própria Globo Fez Recentemente Para contar A história De Eurico Miranda Eu recomendo Vocês assistirem A mão de Eurico Maravilhoso Documentário Inclusive Acho que deveria ser Muito mais extenso Virar uma série Com temporadas Porque é um personagem Muito rico Dá para você Debater e discutir Muita coisa Quatro episódios É muito pouco Para a história Do Eurico Miranda E para a história Também Do Vasco Da Gama Mas Ele pegou Uma briga Que era da emissora Com ele E usou o Vasco Para retribuir E ferir a emissora E acabou Trazendo prejuízo Para o Vasco Se ele achava Que a Globo Havia sido Incorreta Com ele E foi Ele deveria ter movido Um processo CPF Para a CNPJ E resolver Essa esfera Fora do Vasco Ele misturou O Vasco No meio da história E o mais prejudicado E arrebentado Depois Foi o Vasco Então consigo fazer Essa leitura De ambos os lados Entender Por que O Eurico Fez aquilo Apesar de discordar E entender O porquê Também Do torno Que é de financeiro Da Globo Depois Então ambos Erraram Nessa situação A Globo O Mirano Tem quem ama Tem quem deteste E aprendam a respeitar A opinião das pessoas Valeu? Tamo junto Tchau